Música Estamos de volta com você hoje com a Palavra de Deus E eu quero dizer algo para você hoje sobre a Palavra de Deus Ela é algo muito pessoal A Bíblia, ela fala conosco em áreas muito pessoais da nossa vida Cada pessoa tem a sua história Cada pessoa tem uma passagem na Bíblia onde Deus trabalhou profundamente a sua alma O seu coração, a sua mente Onde Deus teve um encontro com ela Onde Deus, sabe, Ele se manifestou, se revelou Revelou o seu cuidado, revelou o seu amor incondicional Revelou o seu zelo, revelou a sua provisão E eu quero dizer algo para você hoje Essa passagem, ela é muito preciosa para mim Esse capítulo todo Se você assistiu essa semana passada, onde falamos em Romanos 8 Uma época na minha vida onde eu sentia muita condenação Me sentia muito, sabe, opressa E como Deus usou tremendamente na minha história, no meu testemunho Para mim pessoalmente, Romanos capítulo 8 Onde fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Eu peguei para mim essa palavra E falei, é para mim, eu não sou condenada Jesus está em mim E você pode pensar, mas é uma coisa tão leve Você não está vendo o que está aqui Mas quando você passa por essa profundeza Desses ataques Do inimigo que vem para te oprimir Ele consegue cegar você por um momento E você se sente tão condenado Que você vê que a tua vida não tem mais jeito Mas quando a palavra de Deus ilumina Se revela Você fala, isso aqui é para mim E naquela época da minha vida Essa palavra, ela trouxe salvação e vitória Para o meu coração Como nada e ninguém pôde trazer Por isso que eu amo essa passagem Eu tenho uma história com ela E não muito tempo depois Aconteceu outro fato na minha vida Onde eu precisei muito dessa passagem aqui Para me curar Para Deus me tratar E Deus me tratou Cada momento que eu li isso aqui Pulava aqui para dentro de mim Essa palavra entrava em mim Essa palavra que diz assim Quem intentará a acusação Contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica No momento onde eu sentia-me condenada Circunstâncias e pessoas se levantaram Para me oprimir, me condenar, me julgar Sim, eu posso ter errado Sou humana, falha Mas aquelas pessoas ali Estavam querendo me colocar mais para baixo Condenar, me dizer Você está assim, assado Você está errado Você está longe Você não está no ponto certo Você é isso, aquilo E queriam denegrir talvez até o meu interior A minha alma A minha vida E Deus me levou A essa passagem E falou Olha aqui você aqui As pessoas podem se levantar O inimigo se levantar Para dizer Para te acusar E dizer que você é isso Mas Deus está dizendo Deus falou para mim Mas eu digo Quem tentará Quem tentará Contra você Quem tentará Acusação Contra você Raquel E aí Deus falou para mim É eu Quem te Justifica Eu sou Aquele que te faz Justar Eu sou O teu Justificador Olha que coisa Forte hoje Para você Que talvez esteja sendo Injuriado Julgado Injustiçado Pode ter errado Todos erramos Mas aí Pessoas não sabem O teu coração Não sabem As tuas intenções Não sabem Da tua vida com Deus Estão lhe julgando Mas Deus está falando Quem poderá Ter acusação Contra você Porque Deus fala Sou eu Quem te Justifica Não é o homem Que te faz justo Sou eu Não é ele que justifica Sou eu Se é eu Que justifico Por quê? Quem vai dizer Então contra? Você está entendendo? Olha que palavra forte Hoje Para você Que está se sentindo Sujo Condenado Triste Que está com Cabeça para baixo Que está sentindo O peso Sabe Da condenação Sobre a tua vida Tem mais Que fala aqui também Sobre condenação Eu vou ler de novo Versículo 30 e 3 Quem vai Intentar A acusação Contra os Eleitos De Deus De Deus Porque é Deus Quem o justifica Quem os condenará Quem está levantando a acusação Que está condenando você hoje Minha irmã É uma pessoa Que tem te afrontado Via celular Via mensagens Ou alguém que o inimigo Tem usado para afrontar Acusar você Que você não cuidou bem Ou que você não fez isso Ou que você não foi uma boa esposa Ou que você não foi um bom marido Ou que você não foi um bom pai Ou você não foi uma boa mãe Ou você não fez algo correto Ou você não fez aquilo Ou você falhou Porque todos falhamos E aí vem o acusador Que ama acusar E ele usa pessoas Os emissários dele Mas hoje Deus está falando com você Quem vai te condenar Se é o próprio Jesus Cristo Jesus Quem morreu ou antes Quem ressuscitou por você O qual está diante de Deus E também intercede por nós Quem vai te condenar Se Jesus deu a vida dele E diz Você não tem mais condenação Se aqui no próprio versículo Que começa Todos esses versículos O primeiro deles Que dá início a esse capítulo Diz Nenhuma condenação existe Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Quem ousa te condenar hoje Quem ousa Chegou uma mulher Que todos queriam condenar ela Sabe por quê? Porque ela foi flagrada Em adultério Flagrada Ela estava errada Ela poderia Naquela época Quando pegou uma pessoa Fazendo esse mal Ela seria apedrejada E as pessoas Que estavam prontas Para acusá-la Prontas para condená-la Arrastaram ela Para Jesus Jesus estava lá No meio de uma multidão Cataram a mulher Talvez pelos cabelos Pelo pescoço Pela roupa Arrastaram ela E jogaram ela E falaram Aí Jesus Foi pega Aí Jesus fala Ele abaixou Começou a escrever Na terra E todos Estamos esperando A resposta dele E ele diz Só uma coisa O primeiro Que aqui Em volta dessa mulher Que não tem pecado Na sua vida Seja ele o primeiro A jogar a primeira pedra Nela Seja o primeiro A acusá-la Mas nós não podemos Acusar ninguém Porque se Jesus Que é justo Poderia nos acusar Poderia nos matar Poderia acabar com a gente Não fez isso Ele nos amou Ele nos perdoou Ele Tirou toda a nossa condenação E aqui então Essa história Só para você É uma história Na Bíblia Que está em Lucas No capítulo 8 Se eu não me engano Capítulo 7 Ou em outras passagens Eu posso estar errada Aqui também Desta mulher Sendo flagrada Em adultério Jesus fala aqui Para nós Quem vai te condenar Se é ele Que morreu Que ressuscitou O qual está à direita E também Intercede por nós Além dele Não nos condenar Ele ainda É o nosso Intercessor É aquele que está Neste momento Intercedendo Para a tua alma Diante de Deus Para que você Não pereça Para que a justiça E tudo aquilo A condenação Venha sobre você Jesus está Intercedendo A teu Favor Que coisa tremenda Que Deus tremendo Então ele está dizendo Senhor Quem é aquela pessoa Que vai usar Condenar Se eu estou justificando Quem vai querer Acabar com você Se eu estou te preservando Se eu estou intercedendo Por você Se eu estou indo Na tua frente Quem vai ser Contra você Julgar você Condenar você E colocar você Para baixo Se o próprio Deus Te coloca Para cima Amém Palavra do Senhor Hoje para você Quem te condenará Quem nos separará Do amor de Cristo Será que vai ser a tribulação Hoje você pode estar passando Por uma tribulação E dizendo Jesus onde é que tu estás Cadê Jesus A Bíblia diz Que essa tribulação Não vai separar você de Jesus Pelo contrário Deus vai permitir Que ela te trai Vai trazer Vai te traga Mais perto De Deus Mais perto De Jesus Então ele está dizendo Que diremos Pois A vista Dessas Coisas Quem nos separará Do amor de Cristo Será que vai ser A tribulação A grande culpada De nos separar De Deus Será que vai ser A angústia Ah estou tão angustiada Minha alma está angustiada Eu estou num poço Num lamaçal de angústia E essa angústia Não para Então essa angústia Vai me consumir Vai me separar de Deus Está dizendo aqui O que vai te separar de Deus Vai ser a angústia Ou a tribulação Ou a perseguição Alguém te perseguindo O teu casamento O teu lar A tua família A tua estabilidade Ou a fome Escassez Se você está passando Por um momento De escassez Na tua família Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Aqui está falando Que nada disso Vai nos separar De Deus Diz em versículo 37 Que em todas Essas coisas Porém Que coisas? Essa tribulação Essa angústia Essa escassez Essa nudez Esse momento Esse momento De perseguição Esse momento De perigo Esse momento De extrema Necessidade financeira De luta Interior Mas em todas Todas essas coisas Diz a palavra De Deus Nós somos Mais que vencedores Através de Cristo Que nos amou Eu vou dizer algo Para você hoje Querido Você tem que pegar Esse versículo E você tem que se tomar Posse dele Com fé E pela fé Você não lê um versículo Desse de qualquer maneira Porque se você só ler Por ler Não vai fazer nenhum efeito Na tua vida Mas vai começar A cair a ficha Fazer efeito Quando você começar A entender Que em todas Essas coisas Que você está passando Você já é Mais que vencedor Deus já te garantiu Vitória Nessa circunstância Através de Cristo Quem te amou Pelo amor Que Deus teve por você Ele já te garantiu A vitória Nesse momento De dor Aflição Sofrimento Tribulação Que hoje Você está Vivendo Lembre-se Que tudo isso Que você está vivendo Que Deus tem para você Que ele tem Esse triunfo Você vai Nada vai te separar dele Tudo volta Tudo está Aqui É consequência Desses dois primeiros versículos Que estão aqui Quem diremos A vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou Jesus Mas entregou Foi por causa da morte De Jesus Por você Quando Deus entregou Jesus Para morrer por você Ele entregou Todas as bênçãos Que vêm Com a salvação A proteção A provisão Tudo vem junto E ele fala Ele fala que ele não Poupou Jesus Então como é que Se ele não poupou O próprio Cristo Como é que ele não vai dar Também graciosamente Com Cristo Para você A tua vitória Nessa tribulação Então tudo isso acontece Porque Jesus veio Porque Jesus salvou Porque Jesus morreu Por você Então olha os benefícios Que você tem Em Deus Em Cristo E aqui está dizendo O que vai separar você Então deste Deus Ah eu tenho tudo isso Mas pode sim Algo pode nos separar De Deus Que é o pecado Mas se nós Confessarmos esse pecado Estivemos ali Diante de Deus A Bíblia fala Que nada vai nos separar Olha só Por isso Está aqui o versículo 37 Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Que estão acontecendo agora Que são complicadas Sofrimento Nem aquelas do por vir Nem aqueles poderes Que estão contra mim Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Colocar a gente longe Separar a gente Do amor de Deus Que está em alguém Está em uma pessoa Está em Cristo Jesus O nosso Senhor Nada Vai me separar Vai me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O meu Senhor É para você hoje Essa palavra Para você hoje Que está dizendo Deus me abandonou Deus virou as costas Para mim Deus não está mais Na minha vida Deus não se importa Deus para cá Deus para lá Chorando Lamentando Murmurando Reclamando Para você hoje Essa palavra Que se Deus entregou Jesus Não dará também Com Ele Todas as coisas E Ele diz mais Para você Que nem altura Nem profundidade Nada Nem os anjos Nem a morte Nem a vida Nem o que aconteceu O que vai acontecer O que deixou de acontecer O que Nada Nada Aí está dizendo Nada vai separar você Daquilo que é mais importante Amor de Deus Por você Está em Cristo Jesus Amém? Então hoje Receba esta palavra É a palavra de Deus Nessa condenação Vai separar você de Deus Você está falando Mas eu me sinto assim A Bíblia diz Que em Cristo Você não tem mais Condenação E hoje Jesus está falando Ao teu coração Ao meu coração Que diremos Pois essas coisas Se Deus é por nós Quem intentará Quem vai se levantar Quem vai se ousar É Deus Quem te justifica Hoje você tem que ter Fé Para crer Nessa Palavra O que vai fazer você Viver essa palavra Tua fé Se a tua fé é pequena Você vai duvidar Mas se a tua fé Está no Senhor Jesus Você vai Tomar posse E vai falar Isso aqui é pra mim Isso aqui é meu Isso aqui sou eu Essa pessoa aqui Sou eu Amém? Palavra de Deus hoje Eu sugiro que você hoje Leia essa passagem Leia sozinho Abra ela Romanos capítulo 8 Que Deus vai falar Ainda mais Ao teu coração Amém? Palavra de Deus hoje Pra nós Nós vamos agora Para o nosso intervalo E daqui a pouco mais Nós vamos voltar Fazendo algo Muito tremendo Orando pro nosso Deus Que deu tudo pra nós E Ele está nesse momento Nos ouvindo Vai nos ouvir Eu aguardo você Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau